Olá, se você ainda não teve a oportunidade de abrir o seu coração, esse é o momento. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo agora. Você está disposto? Você está disposto? Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais de ti A tua presença é o meu sucesso Meu alimento, a tua panaca Meu alimento, preciso ouvir A tua voz dizendo assim Ei, ouça ele me dizer Vem, filho amado Vem em meus braços Descansa Ele vai estar que descansa Você está disposto? Deus vai estar que descansa Vem, filho amado O meu avô Pai, filho amado Dolores Que eu fode Com meu avô Espero que eu cheguei Por mais de ti Oh, man, have you ever made the one to me? Don't let me know how to make me. Vem, vem cá-s Vem cá-s, vem cá-s Vem cá-s, vem cá-s Amém. 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 Amém.